Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Fernandes, hoje estamos aqui no Forte Dom Pedro II e para filmar essa linda moto é uma Suzuki GSX-S1000A, ela é do ano 2019 e 2020, do amigo Giovanni, obrigado Giovanni por trazer a moto para filmar, eu já tinha filmado essa moto no vídeo de 100 inscritos, mas não falei a descrição técnica da moto. Esse modelo foi produzido a partir do ano 2016, ela tem o mesmo motor da GSX-R1000, porém com menos potência, mais avançado, tem motor 4 tempos, 4 cilindros, 999 cilindradas a 150 cavalos, com injeção eletrônica, embreagem deslizante e controle de atração, 3 motos. Modo 1, que é o modo Race, modo 2, que você pode usar na cidade, mais para a cidade, e modo 3, que pode usar mais em dias de chuva, né? E depois você pode desligar também o controle de atração, aí claro, tem que ter braço para segurar. O painel dessa moto é bem completo, tem informações como velocímetro, tacômetro, indicador de marcha, autonomia, consumo médio e consumo instantâneo e controle de tração. Ela tem um tanque com capacidade de 17 litros, refrigeração líquida, seu câmbio é de 6 marchas, consumo varia entre 13 a 18 km por litro, tá? Freio ABS da marca Brempo, quadro em alumínio, ela tem suspensão dianteira invertida com ajuste, suspensão traseira com mono amortecedor de 73 milímetros, o aro é 17, seu pneu dianteiro de 120 por 70, pneu traseiro de 190 por 50, o freio dianteiro duplo com 310 milímetros, e o top speed dessa moto é de 260 km por hora. E para quem quiser adquirir uma moto dessas, a FIPE está R$ 54.716,00. Então pessoal, quero mandar um salve para o pessoal que acompanha meu canal, e quem gostou deixa um like e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Riders on the Storm Transcrição e Legendas por Quintena Coelho